A parte 2 vai servir para você compreender a construção gráfica do método de McCabe-Chile com as variações de composição das correntes de líquido e de vapor em cada prato da coluna. Então, a discussão desse vídeo vai girar em torno de uma pergunta. Como relacionar o equilíbrio entre as fases líquido e vapor com a composição dessas correntes em cada estágio da coluna, associando isso ao diagrama composição-composição? A resposta para essa pergunta pode ser dada fazendo uma análise simultânea entre o diagrama com as linhas de operação e o que ocorre com as composições dentro da coluna. Aqui no slide, temos uma representação de um gráfico construído pelo método de McCabe-Chile e uma representação de um trecho de uma coluna com as setas indicando as correntes de líquido e de vapor em cada estágio. Numa coluna, teremos correntes de passagem, que são as correntes que compõem as linhas de operação, e teremos correntes em equilíbrio, que são as que saem de um mesmo estágio e, portanto, compõem a linha de equilíbrio, sendo indicada pelos mesmos subíndices. Por exemplo, o líquido de composição x₂ estará em equilíbrio com o vapor de composição y₂, já que essas correntes saem do mesmo estágio e, por isso, ambas carregam o mesmo subíndice, o número 2. Tomando como exemplo as correntes L₃, que representam o líquido de composição x₃, e a corrente V₄, que representa o vapor de composição y₄, essas correntes se encontram no quarto prato dessa coluna. Como elas não saem do mesmo estágio, são denominadas correntes de passagem. Elas interagem, mas não saem do mesmo estágio, então elas não estarão em equilíbrio. Entendendo essa análise, fica fácil entender a construção gráfica. Sabemos que, no prato 1, o líquido que sai do condensador e que retorna para a coluna como refluxo, possui composição x₂, é a mesma composição do destilado. Esse líquido, ao retornar para a coluna, vai entrar no prato 1, e nesse prato vai entrar em contato com a corrente de vapor que está saindo do prato e que, portanto, tem composição y₁. É o que vemos aqui, a relação x₀ e y₁. Como o líquido e o vapor não saem do mesmo estágio, não estarão em equilíbrio e, portanto, são correntes de passagem e estarão sobre a linha de operação. É o que vemos no gráfico. x₀ e y₁ representam o primeiro ponto da linha de operação da retificação no estágio 1. Essas correntes de líquido e vapor permanecem em contato por tempo suficiente para alcançar o equilíbrio. Quando o líquido sai do estágio 1, ele agora estará com composição x₁ e estará em equilíbrio com o vapor de composição y₁ que sai do mesmo estágio. Como saem do mesmo estágio, estarão sobre a linha de equilíbrio. É o que, novamente, vemos no diagrama. O ponto representado por x₁ e y₁ sobre a linha de equilíbrio. Continuando a análise, o líquido de composição x₁, que sai do prato 1 e que chega no prato 2, vai interagir com o vapor de composição y₂ que está saindo desse estágio. Como essas correntes não saem do mesmo estágio, não estarão em equilíbrio, serão correntes de passagem e estarão representando um ponto sobre a linha de operação. É o que vemos no diagrama, o ponto que representa o líquido de composição x₁ e o vapor de composição y₂ sobre a linha de operação da retificação. Se repetirmos essa análise até o final da coluna, podemos quantificar o número de estágios necessários para alcançar uma determinada concentração x₁, a partir de uma composição conhecida x₁. Uma observação importante sobre o método é que os estágios só podem ser traçados dessa forma porque estamos considerando que todos os estágios da coluna operam em equilíbrio termodinâmico com eficiência de 100%. Ou seja, que o líquido e o vapor que saem do mesmo estágio estarão totalmente em equilíbrio. Porém, na prática, esse equilíbrio não vai ser perfeito, o que pode levar a desvio nos resultados. Outra observação importante é que quando o refervedor ou o condensador forem parciais e não totais, eles são considerados estágios de equilíbrio. Supondo que o vapor que sai do prato 1, o vapor de composição y₁, e entra no condensador seja totalmente condensado, o que ocorreu foi apenas uma mudança de fase da corrente. O condensador condensou todo o componente volátil presente na corrente de vapor, e agora esse componente vai estar na forma líquida, mas na mesma concentração. Portanto, um condensador total não funciona como um estágio de equilíbrio, já que esse processo de condensação total não representa uma separação de componentes. Por outro lado, se o condensador fosse parcial, apenas uma fração do vapor seria condensada e o restante sairia como vapor. Nesse caso, teríamos uma separação, já que a condensação parcial do componente ocorre sempre obedecendo uma relação de equilíbrio. O vapor que não condensa vai apresentar uma composição diferente da composição do vapor que entra no condensador. É o que a gente vê aqui embaixo para o refervedor nesse esqueminha. O líquido entra no refervedor e há uma vaporização parcial, uma parte é retirada como produto W e outra retorna para a coluna. E diferente dos pratos reais nas colunas, um condensador parcial ou um refervedor parcial sempre serão considerados estágios de equilíbrio com 100% de eficiência. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente for quantificar o número de estágios, precisamos considerar o número de pratos dentro da coluna e o número de condensadores ou refervedores parciais. No exemplo desse gráfico, a separação é realizada em seis estágios de equilíbrio, mas como há um refervedor parcial, então a coluna terá cinco pratos mais o refervedor parcial. Porém, se fôssemos considerar as eficiências reais dos pratos, os comprimentos das retas horizontais, que são as retas que usamos no diagrama para traçar os estágios, essas retas precisariam obedecer à proporção da eficiência. Por exemplo, se os pratos possuem eficiência de 50%, então os comprimentos das retas horizontais usadas para traçar os estágios deveriam ter 50% do comprimento de cada reta horizontal. Supondo que a reta do primeiro estágio tenha 1 cm de comprimento, desde a linha de operação até a linha de equilíbrio, então o traçado real do estágio teria 0,5 cm, não viria até a linha de equilíbrio. Chegou no 0,5 cm, descemos até a linha de operação. Supondo que a próxima reta horizontal teria 1,2 cm, desse ponto x₁, y₂, até a linha de equilíbrio, então a reta real teria 0,6 cm. E repetimos o procedimento até o final na composição do fundo xw, a composição do produto de fundo. E percebemos com isso que teríamos um aumento significativo no número de estágios reais de equilíbrio. No caso desse exemplo, seriam necessários 12 estágios, sendo 11 pratos com 50% de eficiência, mais um refervedor parcial com 100% de eficiência. E por isso essa foi a única reta horizontal que foi traçada completamente da linha de operação até a linha de equilíbrio.